Os parnaibanos receberam neste final de semana a feira de doces e salgados na praça de eventos Manduladino que tem como principal objetivo fomentar o empreendedorismo local no segmento gastronômico artesanal Dessa vez procurou ampliar ao máximo as possibilidades da feira Então a gente fez aqui essa parceria com o Maurício de Nassau Então a gente está trazendo aqui o circuito de saúde, tem cinco cursos aqui E temos também a Zumba e também novos participantes na feira Nesta edição muitas novidades surgiram como parte da programação da feira A faculdade Maurício de Nassau expôs alguns estandes de serviços para a população O SENAC, por exemplo, enfatizou a campanha do Outubro Rosa Dentre outras atividades para quem foi prestigiar mais uma edição da feira que vem ganhando mais adeptos a cada dia Se alerta para todas as mulheres para prevenir realmente a doença A doença tem cura e realmente é só buscar Ao longo da semana vocês já vinham fazendo algum tipo de atividade? Realizamos no SENAC várias atividades com palestra nutricionista Palestra com o doutor Tiago Almendra a respeito do autoexame E uma oficina de design de sobrancelha para levantar a autoestima também das mulheres Essa relação favorece tanto a comunidade acadêmica como a comunidade de modo geral Trazer a academia para a praça, mostrar que tudo está interligado, isso é muito importante Os participantes expõem a venda de diversas delícias Tais como cupcake, bolos decorados, pães especiais, salgados finos, cervejas artesanais, petisco, entre outras iguarias Vanessa Lima, que é de Teresina, ouviu falar da feira de doces e salgados E decidiu apostar na feira a sua novidade, que é o churros gourmet Que é um churros que a gente sai do tradicional E vai para um churros preparado com recheio, cobertura e mix E como é que está a procura do churros gourmet? Muito boa, a gente saiu de Teresina, a gente não é daqui A segunda vez que a gente está participando e a percussão é muito grande Nas redes sociais a gente recebe um público muito bom de Parnaíba Essa família aproveitou o cenário que a feira promove E fez um piquenique em pleno jardim da Praça Manduladino É, o clima de amor estava mesmo no ar É um laço muito bacana, viu? Apesar da pessoa ficar em casa dia a dia E aqui você tira o estresse bacana, viu cara? Traz na sua família